Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar pássaros, ok? Eu fiz esse risco aqui a partir de uma foto, tá? E já trabalhei todo o fundo, tá pessoal? Pra adiantar, não é por nada não, é pra adiantar pra que nós venhamos a ganhar tempo no vídeo, né? O fundo foi trabalhado, pra quem quer saber, né? O fundo foi trabalhado com azul bebê, tá? Em seguida, azul caribe, tá? E essas linhas mais fortes, em torno do desenho, azul cobalto, ok pessoal? Essas foram as cores utilizadas no fundo. Vamos então partir para o trabalho, ok pessoal? Vamos lá então. Pincel 484, número 6, tá pessoal? Tinta Ocre ouro, tá? Vamos fazer aqui, ó O globo ocular, né? Do olho aqui do gavião, tá? Então pessoal, deixa essa área secar. Vamos trabalhar outras áreas, ok? Com o amarelo, amarelo limão, tá pessoal? Vamos fazer aqui, ó Aqui o bico aqui do nosso gavião, não é mesmo? Coloca a tinta, tá? Estica Vamos fazer essa pintura, fica bem leve, tá pessoal? Bem levinha mesmo. Com o branco Dá uma clareada aqui na parte aqui de cima, tá? E integra O amarelo, amarelo limão, tá pessoal? Integra Também aqui Dá uma integrada, tá pessoal? Ó Integra Parte de baixo aqui também, tá? Amarelo, limão Finalizamos assim as áreas amarelas do bico, ok? Vamos Com o amarelo canário, tá pessoal? Nós vamos Contornar Aqui em volta aqui Do olho do gavião, tá? Com o amarelo canário Amarelo canário Ok, pessoal? Vamos trabalhar ainda Voltar a trabalhar o bico, tá pessoal? Parte daqui, ó Da frente Do bico Com o branco, tá pessoal? É, pouca tinta, tá? Este branco É só Pra nós quebrarmos A tonalidade da cor que vem a seguir, tá? Não é pra ficar branco É só pra quebrar A tonalidade Ó Coloquei o branco Esfumacei, ó Bem rala, né? A tinta bem rala Eu trabalho agora com O sépia, tá? Vamos trabalhar com o sépia Coloca a tinta E integra E integra Ao branco, tá pessoal? Como falei, pessoal Vamos fazer Esta pintura Ficar bem leve Ó Integra, tá? Ao branco E a parte Debaixo Integra Ok, pessoal? Vamos reforçar Aqui, ó Um pouquinho A divisa Os bicos, tá? Ok, pessoal? Com o pincel 484 Número 10, pessoal Nós vamos Demarcar As áreas Mais escuras Aqui do corpo Do nosso gavião, tá? As áreas Mais escuras O sépia, tá, pessoal? Você coloca a tinta E a esfumaça Tá, pessoal? Coloca a tinta E a esfumaça Tá dando pra entender, pessoal? Vamos nessa Estamos fazendo As áreas Mais escuras Do corpo Aqui Do nosso gavião, tá? Pintura em tecido, tá, pessoal? Pássaros Estamos Demarcando As áreas Mais escuras Tá, pessoal? Porque assim Nós começamos A enxergar O trabalho Tem que ter cuidado Nessa hora Porque você Não pode Perder As linhas Do desenho É como se nós Estivéssemos Trabalhando Novamente O risco, né, pessoal? Ou sendo Desenhando Novamente Ok, pessoal? Vamos assim Demarcando Todas As áreas De sombra, tá? O bico A sombra do bico Projetado Aqui No corpo Do nosso gavião Então aqui Vai ter Uma sombra Mais forte Ok, pessoal? Vamos assim Trabalhando Todas as áreas De sombra, tá? Então, pessoal Convém Vocês Prestarem Atenção Nas ordens As ordens Das pinceladas Tá? Com o sépia E o pincel Quatro Oito Quatro Número Dez Tá, pessoal? As ordens Da pincelada Eu obedeço As ordens Eu vou No mesmo sentido Das Que sairiam As penas Não é? Eu não posso Desobedecer As ordens Naturais Do caimento Aqui das linhas Tá? Com o sépia Tá, pessoal? Tô trabalhando Com o sépia Tô só colocando A tinta E demarcando As penas Aqui Do nosso Gavião Tá? Como eu falei Vamos fazer Ficar Uma pintura Bem leve Tá? Bem leve Bem agradável Os olhos Tá? Então, pessoal Tô preenchendo Tudo O tecido Com o sépia As áreas Mais escuras Você reforça Mais Tá, pessoal? Aí nós vamos Ganhando Uma melhor Visão Do nosso Trabalho Ok, gente? Então, pessoal Com o número 6, tá? E o branco Nós vamos preencher Aqui Esta área Ela já foi deixada Em branco De propósito Mesmo Para entrar A tinta Branca Esses pincéis Todos os três São da Condor Tá, gente? São da Condor O 484 6 e o 10 E o 422 Número 2 Ambos são da Condor Vamos nessa, então Tá? Com o branco Colocando a tinta Na área aqui Que ficou Em branco De propósito Tá, gente? Vamos aproveitar E vamos iluminar Também um pouco Aqui Essa área Ok, pessoal? Então, pessoal Com o 484 Número 10, tá? Tô trabalhando Aqui, ó As asas Aqui do pássaro Com siena natural Tá, pessoal? As asas, tá? Ó Coloca a tinta E a chumaça, tá, gente? Vamos trabalhar As asas Com siena natural Coloca a tinta E a chumaça Ok? Então, pessoal Deixei novamente Uma área em branco Aqui, ó De propósito, tá? Pra entrar o branco Tá, bem? Pra nós Integrarmos lá Ao Ao siena natural Tá? Vamos ganhar Um pouco mais De volume Aqui, ó Vamos iluminar Essa área E integrar E integrar Ao siena, tá, gente? Ou integral Interessante Não é ficar branco, não É nós Integrarmos lá O siena E ganharmos um pouco Mais de luminosidade Pra que dê Um pouco mais De volume Nessa área, tá? Depois você Retorna Tivesse com pessoas Com pessoas Que têm interesse Em aprender Pintura Pintura em tecido Mais especificamente Vocês Divulguem, né? Os meus trabalhos aí Se possível, tá, pessoal? Eu agradeço muito, tá? Porque eu não tô Colocando os vídeos Aqui Com nem Sem Assim Por acaso, né? Eu tô colocando Querendo mesmo Alcançar pessoas Ok, gente? Obrigado aí, pessoal Então, pessoal Integramos lá Ganhamos assim Um pouco mais de volume Não é mesmo, pessoal Então, pessoal Vamos continuar Trabalhando com O siena natural, tá? Em todo o corpo Aqui do nosso Levião, tá? Em todo o corpo Coloca tinta e esfumaça O trabalho aqui Tem uma área bem grande Então Vai levar tempo Pra me espalhar Essa tinta toda Não é mesmo? Bom Coloca tinta E esfumaça, tá? Eu vou então Espalhar, pessoal Essa tinta Em toda essa área E logo em seguida Eu volto Explicando mais Alguns detalhes Mais alguns detalhes Pra vocês, ok? Vamos lá, então Então, pessoal Coberta toda a área Do corpo Do gavião Deixei uma área em branco Novamente De propósito, tá, pessoal? Pra trabalhar com o branco Eu quero que essa área ali Fique mais Iluminada, tá? Trabalhar com o branco Então, pessoal Vamos trabalhando Um pouco mais, né? A asa do gavião, tá? Dessa vez com Tinta cerâmica, tá, pessoal? Cerâmica Vamos determinando aqui As penas das asas, tá? Com tinta cerâmica Com tinta cerâmica, tá, pessoal? Vamos ganhando assim, ó As formas Das penas aqui Da asa do nosso gavião Ok, pessoal? Então, pessoal Voltamos a trabalhar com o sépia, tá? Vamos Trabalhar ainda aqui Algumas penas, tá, pessoal? Ok Vê que a medida em que sobe aqui As penas, elas diminuem De tamanho Ok, pessoal? Vamos trabalhar também, ó Vamos adiantar já aqui Reforçar aqui, ó E já simulando As penas aqui pra cima, tá? As pequenas penas Que sobem aqui, ó Vocês podem reparar Que eu já trabalhei aqui Com o sépia, ó Tem que reforçar aqui Essas áreas, tá? Dá pra você ver Dá pra vocês verem, né? O sentido Das pinceladas, tá, pessoal? Afinal Não teria, né? Como aprender Esfumaça, pessoal Coloca a esfumaça, ó A mesma coisa, pessoal A medida em que vai subindo A tendência é essas Essas Penas Diminuírem de tamanho Vamos aí Vamos aí Estamos assim Trabalhando As penas Do corpo Do nosso gavião Vamos trabalhar um pouquinho Com o branco, tá, pessoal? Ou melhor Amarelo pele, tá? Vamos iluminar aqui Algumas penas, tá? Com o amarelo pele, tá, pessoal? Vamos assim Iluminando algumas penas, ok, pessoal? Então, pessoal Vamos continuar Trabalhando com o sépia E o pincel Número 10, tá? Vamos preencher Mais áreas Aqui Dessas Pequenas penas, né? Que encobrem aqui A parte de cima Do gavião, tá, gente? Vamos preencher Toda essa área, tá? Vamos ganhando assim, ó Um pouco mais De sombra, tá? O nosso trabalho Parte mais escura Das penas Nessa hora, pessoal Tem que ter paciência Esse trabalho aqui Por ser um trabalho Bem cheio de detalhes Ele requer Muita paciência, tá? Tem que preencher Tem que obedecer As ordens Da pincelada, tá, pessoal? Tchau